Olá, Marombeiros Confinados! Eu sou o Leandro Oste e trago pra vocês hoje a lista completa dos atletas que vão competir na Bodybuilding Open do New York Pro 2021. Competição que vai ser realizada agora, no próximo dia 15 de maio, e vai ter uma extensa cobertura aqui do canal dos Marombeiros Refinados. A semelhança do ano passado, o New York Pro vai ser realizado em Tampa, na Flórida, e é considerado o terceiro campeonato mais importante de bodybuilding em solo americano. E eu vou começar aqui por um atleta que provavelmente não vai participar, porque ele também estava inscrito no Indy Pro da última semana e não compareceu. Aqui nessa publicação, Sean Smith diz que teve um problema respiratório, seguido por um problema estomacal, e ele não quer subir em nenhum palco em que ele não esteja 100%, em que ele não possa apresentar o melhor shape possível. Considerando isso, o atleta do coach Patrick Tuor resolveu pular o mês de maio das competições, então se recuperar e competir mais pra frente. Aqui nós temos Roy Evans, ele ficou na oitava colocação agora no Indy Pro, e muitos dos atletas que competiram no último final de semana em Indiana também estarão agora em Tampa para disputar o New York Pro, porque os caras já estão prontos mesmo e acabam sempre somando alguns pontinhos. O Roy tem um shape bem legal, infelizmente só conseguiu a oitava posição, aqui a gente vê a diferença dele de volume em relação ao gigante Morgan Ast, e apesar da gente saber que o Morgan Ast é um cara muito grande, tá um passinho na frente, aquela coisa toda, o defeito principal do shape do Roy é que precisa colocar mais uns 10 quilos de carne ali pra poder brigar pelas primeiras posições. E aqui nós temos Camilo Dias, um atleta que é assessorado por Chris Assito, que ficou uma posição na frente do atleta que a gente acabou de falar, o Roy Alves, ele pegou a sétima colocação no Indiana Pro agora do último final de semana, e também precisa acrescentar um pouco de carne em volta da carcaça, se quiser pular algumas posições. Na sua tela agora nós temos Nguyen, um atleta que tem um shape bem completo, e eu me arrisco a dizer que ele tem uma das panturrilhas mais fodas da Pro League no momento. O cara tem um conjunto de coxa e panturrilha excelente, mas a pantu do cara não late de jeito nenhum, você pode pegar ela em qualquer ângulo, que ela tá sempre boazinha ali. É um cara que tem um shape bem completo, tem uma estética até agradável, só que precisa encher um pouco mais, especialmente braço, peitoral e o dorsal, que tem algum detalhe, mas falta aquela espessura de bodybuilder open que a gente tá acostumado a ver. E na sequência nós temos o shape de Morgan Ast, gigante strongman francês, que ficou na sexta colocação agora no Indie Pro no último final de semana, ele vem sempre muito seco, é um cara bem grande, mas a linha do shape não agrada muito, e uma coisa que eu tenho reparado já algumas vezes é que em várias poses, inclusive em transições, ele não tem segurado muito a linha abdominal, tá? Destendendo um pouco e isso, sem dúvida, pode prejudicá-lo na pontuação. E agora nós vamos nos aproximando das possíveis primeiras posições do New York Pro, e nós temos o Dr. Fit Dorian Haywood. Ele é IFBB Pro Bodybuilder, doutor, treinador, coach, músico, trabalha com empreendimentos fitness e ama animais, cães especificamente, né? Olha que homem polivalente nós temos aqui, o Dr. Haywood. Essas fotografias foram da quarta colocação que ele conseguiu agora no Indie Pro, apresentou um shape com muito volume muscular, porém, como a gente pode ver aqui, as poses de costas não o favorecem muito, apesar de ele ter um bom detalhamento, sobra volume na frente e falta volume na dorsal do cara. Ele também competiu no New York Pro do ano passado e pegou a décima terceira colocação. E agora sim a briga começa a ficar boa aqui, nós temos Mohamed Elman, um egípcio que mora na Rússia, e ele é atleta do coach Ahmed Ashkar, do team da O2, da Oxygen Gym. Este mano faz parte da Camel Crew, foi vice-campeão ao lado do mano que também está aqui de sungas, o Justin Rodrigues. Ele trouxe um shape muito bom, bem completo, bem seco, e aí o cara olha assim e fala assim, porra, mas foi vice, será que não poderia ter ficado em primeiro? Cara, tem uma diferença de volume de tronco aqui bastante significativa, pesando mais na balança do Justin do que na balança do Mohamed. A gente vê aqui a diferença de braço, de ombro, bem favorecendo o Justin Rodrigues assim de longe. Mas eu acho que foi uma segunda colocação muito boa, e mostra a força da Camel Crew, mostra a força da Oxygen no Quiet, e em colocar atletas muito bons no palco da Pro League. E na sua tela agora é o mais hypado do momento, Blessing Awudibu, fazendo poses de costas aqui, muito boas poses, só que a hora que você vê ele ao lado dos outros atletas, ele não parece tão grande assim, especialmente quando a gente fala de coxas. O último vídeo do nosso canal é a respeito da estreia do Pro Debut do Blessing Awudibu no Indie Pro agora no último final de semana, e eu escrevi na capa do vídeo, decepcionou. E na verdade ele fez uma ótima estreia, ele pegou uma terceira colocação logo na sua primeira competição profissional, só que ele fez tanto hype durante tantos anos, dizendo que ele ia revolucionar o bodybuilding, não sei o que, que eu achei que depois da estreia dele, a gente ia poder enterrar o Ronnie Coleman, por exemplo. Tamanha foi a expectativa que o cara criou. Então, em relação à expectativa que o mano criou, sim, ele decepcionou bastante. Agora, se a gente for tratar ele como um atleta comum, que fez a sua estreia na liga profissional igual a todo mundo, foi muito bem sim. Muitos parabéns, viu, Blessing? Essa fotografia do Blessing aqui mostra o top 4 do Indie Pro, e todos esses atletas estarão no palco do New York Pro agora, nesse final de semana. A gente tem aqui o campeão Justin Rodrigues, Mohamed em segundo, Blessing na terceira colocação, e o Dr. Dorin Haywood na quarta colocação, com uma dorsal bem inferior ao resto da galera aqui. Eu, particularmente, acho pouquíssimo provável que o Blessing consiga repetir a terceira colocação agora, na próxima competição, por causa dos caras que eu vou apresentar agora. E o primeiro deles é o Guabá, que dá 10% no cupom HOST10 em todo o site Horsepower Pro, onde você pode ter bonezinho de camurça, você pode ter esse, que é o meu atual favorito também, e acessórios para o seu treino. Entre no site, o link tá na descrição do vídeo. Temos aqui, então, a atualização de dois dias atrás, de Nick Walker, que fez a sua estreia na liga profissional no ano passado, no Chicago Pro, em que ele criou um certo hypezinho, dizendo que ele ia tirar o cartão profissional, já ia para o Chicago Pro um mês depois, ganharia, e na sequência já estaria no seu primeiro Mr. Olympia. Infelizmente, isso não se concretizou. Ele ficou apenas com a quarta colocação do Chicago Pro. Quem venceu naquele ano foi a Kim Williams. Esse aqui foi o shape apresentado por Nick Walker no Chicago Pro ano passado. Claro que a foto tá tratada, tem filtro, tem um monte de coisa, mas mostra a qualidade e a maturidade do shape desse jovem aplicado, que tem em torno de 26 ou 27 anos, se eu não me engano. Ele tem o shape já bem completo, tem que dar um jeito nessas varizes aqui, que ele tá na canela, que não tá massa, canela de véia isso aqui, né, Nick Walker? Mas sim, tem um potencial genético gigantesco, e muito provavelmente, estará entre os quatro melhores do New York Pro. E aqui pra mim é top 3, com certeza, com certeza nós temos Justin Rodrigues, acabou de vencer sua primeira competição profissional, agora na semana passada, e vem com tudo pra essa competição tradicional, que ele participa todos os anos, desde que ele tirou o cartão profissional, há 5 anos atrás. E na participação de Justin Rodrigues, ano passado no New York Pro, ele foi segundo colocado, perdendo apenas para Ian Vaier, numa decisão bastante contestada pelos fãs. Vou dar meu voto de confiança aqui pro Justin Rodrigues, acho que ele vai ficar em segundo, ou terceiro colocado agora no New York Pro. E o grande favorito, a vitória do New York Pro, é esse egípcio que tá aqui na sua tela, Hassan Mostafa. Ele foi quarto no New York Pro do ano passado, só que ele estava com aquele probleminha de hemorróida, que ele adquiriu no voo da Europa para a América, e aí diz que tava com dor, inclusive para travar as poses, imagina só. E de forma a diminuir os riscos desse problema, ele já está na América há bastante tempo, tá treinando na Dragon's Lair, do nosso querido amigo Flex Lewis. E em termos de volume muscular, densidade, definição, cara, vai ser muito difícil alguém bater de frente com esse cara. Pra galera que acha que genética não importa tanto assim, nós temos aqui uma fotografia recente, de Hassan Mostafa, aos 20 anos, toma essa, quantos de nós pode dizer que já teve um shape assim algum dia na vida? Ainda mais aos 20 anos. E você? Quem você acha que é o top 3 do New York Pro 2021? Deixa aqui um comentário refinado, deixa aquele like bem gostoso aí pra nós. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo, fiquem com a gente, até o próximo!